Vejam só, a gente estava falando antes do intervalo sobre o Hospital Getúlio Vargas. Eu tive que chamar o intervalo comercial, né, porque a gente tem aqui um protocolo para ser cumprido. Mas me dá imagens lá do Hospital Getúlio Vargas. E eu quero que vocês entendam uma coisa. E eu também fiquei voando aqui. E a nota da Unidade de Saúde, da Secretaria de Saúde, diz que o forro do teto, que é de gesso, ficou molhado por um breve período. Ponto. Se ficou molhado por um breve período, por que não resolveram o problema? Esperaram o negócio cair, que poderia ter caído na cabeça de um profissional de saúde, que já ganha um salário indigno, que está lutando para ter um piso, que até o momento ninguém se pronuncia, está todo mundo calado, para o governo de Pernambuco. Aí foi preciso, o negócio passou um período, vai continuando, porque a gente está aqui para interpretar. Não é para ler? Não é para ler essas notas? Eu quero a outra parte agora, que diz que em virtude disso persistiu um pequeno fluxo de água escorrendo num local já normalizado. Pequeno fluxo. Isso aí está parecendo uma cachoeira, meu velho. Aí agora vem a outra parte. Não houve perigo para os trabalhadores do hospital Getúlio Vargas. Atenção técnicos de enfermagem, que usam essa sala para descansar. Não houve perigo porque não tinha ninguém lá. Porque se tivesse ia cair na cabeça do servidor. Aí agora vem a outra parte. O local passou por um trabalho de retirada do forro e limpeza do ambiente. Obviamente que tem que fazer isso. Porque está tudo alagado aí. Veja só a situação. Um local desse que a gente observa nas imagens, que é um local insalubre, que é usado para as pessoas que cuidam de vidas, que salvam vidas em unidade de saúde e recebe esse tipo de tratamento, esse tipo de estrutura. Como é que o negócio já estava por um período e não foi resolvido. Valorizem os profissionais da saúde, porque a gente viu a importância de cada um quando a gente mais precisou durante a pandemia. E não precisou, pelo menos para mim, não precisou passar por uma pandemia para saber a importância de um técnico de enfermagem e nem de um enfermeiro, não. A gente sabe que saúde é essencial, saúde é prioridade. Está na hora de acordar. Será que estão dormindo? Bota aí uma musiquinha. Será que estão dormindo? Será? Bota o despertador para esse povo acordar para Jesus. É, eu acho que estão dormindo ainda. Estão sonhando no hospital de primeiro mundo. Por que não está vendo a desgraça que está tendo nos hospitais do estado de Pernambuco? Que vergonha! O servidor público tratar dessa forma! Esse é o Nogueira em defesa do povo, aqui na TV Vitória. E aí O que você está fazendo? Esse é o Nogueira em umaicha dos profA Césisa do povo. Quem está fazendo o Nogueira em uma classe de dia? Os reinichoum a falar muito interessante. Obrigado.